Música Ele já lançou 5 EPs virtuais desde 2012 e experimenta suas ideias musicais através do nome Vinolimbo. O entrevistado de hoje do Som na Ilha é Murilo Matei. Música Com o computador e um teclado, Murilo produz as suas trilhas. Através de um programa de computador, ele capta sons de instrumentos e com um teclado coloca diferentes batidas na música. Inspirado em seus sentimentos, ele cria suas composições. Vinolimbo vem da dificuldade do artista de compor e encontrar a sua identidade musical. Digamos, eu gravava sons de bateria, assim, e editava completamente e transformava em outra coisa, gravava um violão e fazia outra coisa totalmente diferente e juntava tudo isso para fazer algo, digamos, diferente do que eu estava acostumado. E daí, vir no limbo é porque... Era justamente essa forma de compor a música. Eu meio que não... Como eu não tinha uma... Não seguia uma estrutura, era como se eu fosse no limbo, eu vi no limbo, no caso de ver no limbo, é como se eu visse e tentasse reproduzir algo que não... Algo que está lá no limbo, digamos, que não se encaixe numa estrutura musical real, digamos assim. Murilo já lançou diversos EPs, sendo os dois últimos pelo selo da produtora Gal Buxanaz. Agora ele planeja lançar um CD com suas músicas. Eu estou planejando para lançar o CD, no começo do ano que vem, eu estou produzindo as músicas e eu quero experimentar bastante, chamar amigos para trabalhar em cima do CD e ver e procurar, digamos, fazer versões diferentes de músicas e encaixando até... Até sentir assim, nossa, agora dá para lançar. Então não quero dizer uma data, assim, já de começo, mas acredito que para o ano que vem, assim, mais ou menos, no começo do ano. Música 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 Legenda Adriana Zanotto